Música Música Nesta semana vamos estudar Sobre a educação e a salvação ou redenção Por que as pessoas deveriam ser ensinadas Sobre o plano de salvação Nós cremos que é interesse de Deus para a sociedade Que todas as pessoas conheçam o evangelho de Jesus Cristo Em Mateus 28, 18 a 20 Jesus disse que nós deveríamos ir por todas as nações Fazendo novos discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ou seja, Deus tem um interesse Que todas as pessoas conheçam o plano de salvação Até para que Jesus volte Esse é o último sinal Para a volta de Jesus De acordo com Mateus 24, 14 Mas ao mesmo tempo nós sabemos Que existe um risco De o ensino religioso em alguma escola Desrespeitar, diríamos assim, a crença de uma pessoa E aí você pode estar se perguntando Leandro, é impossível Uma educação cristã em todas as escolas Eu concordo com você Se fosse feito da forma correta Com certeza seria uma benção para a humanidade Mas enquanto isso Se você quiser dar uma educação cristã Ao seu filho Você terá que realmente matriculá-lo Numa escola particular Confissional E que obviamente esteja de acordo Com as regulamentações do MEC Em relação às disciplinas Mas que promovam uma educação Com base cristã E por que que a educação Para Deus A verdadeira educação Envolve o ensino dos princípios cristãos Exatamente pelo fato de que Deus quer Que todas as pessoas conheçam o plano de salvação E tenham a oportunidade de decidirem Se vão querer serem salvas ou não O amor pelo ser humano é muito grande E Deus não quer que nenhuma pessoa Fique sem conhecer o evangelho Antes que Jesus volte E um texto que nós vamos analisar hoje Mostra a importância De a Bíblia Fazer parte da educação cristã E segundo Timóteo 3,16 Lemos o que Paulo escreveu Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Para a educação na justiça Então você percebe Toda a Bíblia Seja antigo ou novo testamento É de origem divina E ela tem as seguintes utilidades De acordo com esse texto aqui Ela é útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a educação na justiça Por isso não existe livro Que mais contribua para a educação Que a Bíblia A alegação de que a religião Matou muitas pessoas É uma alegação tendenciosa E obviamente de pessoas Honestas Até Porque na verdade Não podemos confundir A Bíblia Com a interpretação Que as pessoas dão à Bíblia Não podemos pensar Que pessoas que usaram O nome da religião E da fé E fizeram o mal Através da religião Não devemos pensar Que elas usaram a Bíblia Para isso Elas alegaram Mas elas não tiveram Base ou interpretação Para isso Então Desconsidere A religião em si Do período medieval Porque a Bíblia Não tem nada a ver com isso Ok E o que você percebe Na Bíblia Que do início ao fim A história De um Deus Que vai atrás Do ser humano Para salvá-lo Para orientá-lo E que mesmo Que o ser humano Se rebele Contra Deus Deus continua amando Continua indo atrás Assim como o pai E uma mãe Faz em relação A um filho Então A educação Se for acompanhada Nas escolas cristãs Da palavra de Deus E mostrar Que a graça de Deus Foi derramada Diante do ser humano É disponibilizada ao ser humano Desde o início do mundo Isso vai ser De grande benefício Aos alunos Eles vão entender Que existe alguém Muito superior A qualquer criatura Que nos ama Incondicionalmente E que existe Um plano de salvação E um meio De nos tornarmos Pessoas ainda melhores Outro propósito Outro propósito Da educação Cristã É restaurar No ser humano A imagem De Deus Gênesis 1 26 e 27 Verso 27 Por exemplo Diz o seguinte Criou Deus Pois o homem A sua imagem A imagem De Deus O criou Homem E mulher E mulher Os criou O ser humano É feito a imagem E semelhança De Deus Só que depois Do pecado Como lemos em Gênesis 3 Essa imagem Foi corrompida O ser humano Se parece hoje Muito pouco Com Deus Em relação Ao caráter A racionalidade A saúde Não é? Então O ser humano Foi corrompido E O objetivo Da verdadeira educação Como bem escreveu Ellen White No livro Educação Páginas 14 a 16 Tem por objetivo Restaurar No homem A imagem Do seu criador Esta restauração É um processo Que leva a vida Toda e que só Vai ser concluída Quando Cristo Voltar e glorificar O nosso corpo Mas enquanto isso Não ocorre As escolas Cristãs Precisam fazer uso Da Bíblia Para ensinar As pessoas Sobre o plano De salvação Sobre o processo De transformação Que Deus quer fazer Na vida do ser humano E usar a Bíblia Para ir moldando O caráter Os costumes E a forma De pensar Das pessoas Para que aprendam Amarem-se Umas às outras E serem cidadãos Que realmente Fazem a diferença Na sociedade Esse é um processo Que faz parte Do plano de Deus Para a educação Que nós aprendamos Ciência Mas que aprendamos Também a ciência Da salvação E não há livro Mais importante Para aprendermos Sobre a ciência Da salvação Do que as escrituras Sagradas E as escrituras Sagradas Tem esse poder Transformador A pessoa Quando mantém Contato com a Bíblia Com a intenção Correta Que é aprender E descobrir Se a Bíblia Realmente É inspirada Descobrir Experimentar Como que os Conselhos dela Podem transformar A vida E resolver Problemas Particulares Esta pessoa Será recompensada Esta pessoa Estará Caminhando No processo De se parecer Mais com Deus Em caráter Mesmo Como eu falei Nós venhamos A ter esta obra Completada Só na glorificação Quando Cristo voltar Transformar o nosso corpo E arrancar a natureza Pecaminosa De dentro de nós Vai ser um evento No Facebook E você vai ter a oportunidade De aprender Algumas regras De interpretação bíblica E eu vou ensinar A você Na prática Como estudamos Por exemplo Uma carta Do apóstolo Paulo Nós vamos estudar A carta de Gálatas Juntos E vou dar a você Dicas De exegese De interpretação bíblica Este é um evento No Facebook E você precisa Garantir a sua inscrição O mais rápido possível Porque até o dia 19 O Facebook Para este evento Transmitido ao vivo Dará um desconto De 30% Para quem adquirir Antecipadamente O ingresso Então vai valer a pena O que você vai aprender E o que você vai receber De bônus De presente Que vai ser uma apostila Minha Vai valer muito a pena E vai lhe acompanhar Por toda a sua vida Durante o estudo Da palavra de Deus Então se inscreva Vá até A descrição Aqui do vídeo Se inscreva Vai ser um prazer Ter você como aluno Ter você como aluna Deste aulão Da versão 2.0 Da nossa aula De interpretação bíblica Vai ser muito bom Ter a sua companhia No estudo desta semana E eu desejo Que Deus abençoe a você Um grande abraço E até O nosso próximo estudo No estudo de hoje Veremos que o maior professor Que existiu Na face da terra Foi o Senhor Jesus Cristo E ele Não separava a educação Da salvação Para ele A educação do homem Tinha como propósito Transformá-lo Num cidadão de bem Que amasse ao seu próximo Mas que também Levasse esse ser humano A respeitar Ao Deus criador E Cristo era um professor Por excelência Mesmo ele não tendo Feito parte Das escolas dos rabis A sabedoria de Cristo Os milagres Que ele fazia A forma Como ele ensinava Fez com que Grandes pessoas Inclusive os mais simples Fez com que Todos os chamassem De rabi Termo que significa Professor Isso nos mostra Que Cristo Na sua função De salvar a humanidade Ele foi um professor Um professor Do amor Um professor De leis Morais Um professor Que ensinava As melhores Coisas A se fazer Na vida E como viver A vida Da melhor forma Possível No texto De Isaías Capítulo 11 Nós vemos Que a função De Cristo Como Messias Incluia também A sua função Como professor Vou ler para vocês Isaías 11 1 a 3 Do tronco De Gessé Sairá um rebento E das suas raízes Um renovo Aqui é uma profecia Sobre Jesus Repousará sobre ele O espírito do Senhor O espírito De sabedoria E de entendimento O espírito Espírito de conselho E de fortaleza O espírito De conhecimento E de temor Do Senhor Então você vê Que este renovo De Davi Ou seja O descendente dele Que seria Cristo Ele teria Espírito de sabedoria De entendimento De conselho De fortaleza De conhecimento De temor Do Senhor Ou seja Cristo seria De acordo com a profecia De Isaías 11 Um professor Completo Porque ele não Iria separar A obra de educação Da obra De redenção Cristo Se utilizava Especialmente De parábolas Porque parábolas São praticamente Inesquecíveis O ser humano Ama histórias E histórias Prendem melhor A nossa atenção E através De histórias É possível Fixar melhor Lições morais E espirituais Na mente Das pessoas E Cristo Se utilizava Deste recurso Constantemente Para ensinar Lições morais E espirituais Lições Sobre o reino De Deus Lições Sobre a vida Lições Sobre honestidade Sobre relacionamentos Se você ler Por exemplo As parábolas De Jesus E depois ler Um comentário Sobre essas parábolas Que se encontra No livro Parábolas De Jesus De Eli White Você vai ver Que preciosidade De ensinamentos Que nós temos Com as parábolas De Jesus Então este é um livro Que eu recomendo Muito Parábolas De Jesus De Eli White Você pode adquirir Com a editora Casa A publicadora Brasileira Ok Que é um livro Fantástico Para você conhecer As parábolas De Cristo E ver Como ele é Realmente O mestre Dos mestres E o quanto Os ensinos dele Podem levar Transformação A sua vida Seja você Cristão Ou não Seja você Agnóstico Ateu Espírita Muçulmano Não importa Este livro Parábolas De Jesus Vai tornar Você uma pessoa Ainda melhor Vai contribuir Ainda mais Para o seu Crescimento Como pessoa Então independente Da sua crença Permita que Jesus Lhe ensine Sobre a vida Sobre moral Sobre salvação Sobre amor Sobre respeito Sobre relacionamentos Permita que Cristo Lhe ensine Sobre finanças Cristo Aborda Essas e muitas Outras questões Nos evangelhos Especialmente Nas suas parábolas Que você E eu Tenhamos a Jesus Como nosso Professor Todos os dias E que nós Possamos Crer Confiar E praticar Os seus ensinamentos E quando não Conseguirmos Porque somos Falhos e pecadores Não nos esqueçamos De 1 João Capítulo 2 Verso 1 Que diz assim Filhinhos Estas coisas Vos escrevo Para que não Pequeis Se todavia Alguém pecar Temos um Advogado Junto ao Pai Jesus Cristo O justo O nosso Professor É também O nosso Intercessor Que grande Benção Aproveite-se disso Seja amigo De Cristo Porque o amor Dele por você É maior do que Você imagina Vai ser um Evento No Facebook E você vai ter A oportunidade De aprender Algumas regras De interpretação Bíblica E eu vou Ensinar a você Na prática Como estudamos Por exemplo Uma carta Do apóstolo Paulo Nós vamos estudar A carta de Gálatas Juntos E vou dar a você Dicas De exegese De interpretação Bíblica Este é um evento No Facebook E você precisa Garantir a sua inscrição O mais rápido Possível Porque até o dia Dezenove O Facebook Para este evento Transmitido ao vivo Dará um desconto De trinta por cento Para quem adquirir Antecipadamente O ingresso Então Vai valer a pena O que você vai aprender E o que você vai receber De bônus De presente Que vai ser Uma apostila Minha Vai valer Muito a pena E vai lhe acompanhar Por toda a sua vida Durante o estudo Da palavra de Deus Então se inscreva Vá até A descrição Aqui do vídeo Se inscreva Vai ser um prazer Ter você como aluno Ter você como aluna Deste aulão Da versão 2.0 Da nossa aula De interpretação bíblica Um forte abraço Que Deus te abençoe E até amanhã Durante essa semana Estamos estudando Um aspecto importante Da bíblia Que é a bíblia Como um instrumento De educação Vou começar o estudo De hoje lendo para você 2 Timóteo 3.4.17 E vamos comentar O tema de hoje O texto diz o seguinte Paulo falando a Timóteo Tu porém permanece Naquilo que aprendeste E de que foste inteirado Sabendo de quem o aprendeste E que desde a infância Sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio Para a salvação Pela fé em Cristo Jesus Toda a escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça A fim de que o homem Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Neste texto bíblico Vemos claramente O propósito educacional E redentivo Da Bíblia Educacional Porque a Bíblia Tem o propósito De nos ensinar De nos repreender De nos corrigir E de nos educar Na justiça E isso com o propósito De nos habilitar A praticarmos Toda boa obra A sermos pessoas de bem A sermos pessoas Que fazem a diferença Na sociedade Esse é o propósito Educacional Agora vemos também O propósito Redentivo Porque no verso 15 É dito Que as sagradas letras Podem Tornar-te sábio Para a salvação Pela fé Em Cristo Jesus Aqui já vemos Que a Bíblia Tem o propósito Também De nos conduzir A Cristo Afim de que sejamos Redimidos Ou salvos Do pecado E da morte eterna Então esse texto É um dos mais importantes Sobre a Bíblia Porque ele mostra Este duplo Aspecto Da palavra de Deus Essa dupla função Redimir E educar Ensinando-nos Que não há Separação Entre educação E salvação Temos que ser educados Para esta vida Para este mundo Mas também educados Para a vida futura Para o mundo vindouro Que vai se inaugurar Na volta de Jesus Cristo No Antigo Testamento Aparece muitas vezes Uma palavra Chamada Torá Torá Esta palavra Às vezes É traduzida Como lei Em referência Aos cinco primeiros Livros da Bíblia Escritos por Moisés Mas na verdade O que mais se usa É a palavra Pentateuco Que quer dizer Que tem a ver com cinco E que se refere Aos cinco primeiros Livros de Moisés Na grande maioria Das vezes Torá Se refere A ensino Instrução Ou seja Se refere A todo o ensino De Deus E toda a instrução De Deus Que se encontra No Antigo Testamento Sejam orientações De ordem moral Civil Ceremonial Esta palavra Engloba Tudo Tudo aquilo Que Deus instruiu E Deus Criou As suas instruções E ensinos Sejam de ordem moral Ceremonial Civil Tudo isso Foi planejado Como um material De ensino Que ensina Tanto o plano De salvação Quanto ensina A maneira De viver Com sucesso E com segurança Nos ensina Também A vivermos De uma forma Correta Com Deus A nos relacionarmos De uma forma Correta com Deus E nos ensina A nos relacionarmos De uma forma Correta Com o nosso próximo Por isso A palavra De Deus Ela é muito Importante Para você ter uma ideia Os evangelhos Também contém Materiais Com propósitos Educacionais Porque estão Cheios Cheios De parábolas Parábolas São narrações Histórias Fictícias Usadas Para chamar A atenção E ilustrar Muito bem Um ponto Moral Ou espiritual E já Nas cartas De Paulo Percebemos Que há Muitas lições Práticas Sobre a vida Cotidiana E também Para a vida Espiritual E para a vida Eterna Ou seja A Bíblia Toda se trata De um material Didático Com propósito Redentivo E por isso Aproveite ao máximo Das escrituras E quando você Não conseguir Obedecer a um A uma das instruções De Deus Ou algumas das instruções De Deus Recorra a Jesus Que é o seu Intercessor Peça perdão A Deus E continue Na sua caminhada Crista A mesma Bíblia Que nos ensina A viver Nos ensina Como podemos Ser perdoados E como podemos Ser salvos Em 1 João 2 1 é dito Filhinhos Essas coisas Vos escrevo Para que não pequeis Mas se todavia Alguém pecar Temos advogado Junto ao Pai Jesus Cristo O justo E 1 João 1 9 diz Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Então a Bíblia É o livro perfeito E mais completo Que existe Nos ensina Como termos Uma vida sábia Nos ensina Como sermos salvos E nos ensina Como nos levantarmos Quando cairmos Que este livro Seja uma prioridade Na sua vida Na vida Da sua família Quero finalizar Lembrando a você Do nosso aulão No dia 26 de novembro Às 21 horas Nesta aula Eu vou ensinar A você Regras básicas De exegésio Interpretação Bíblica E nós vamos aprender Coisas espetaculares De como podemos Extrair da palavra De Deus O melhor que ela tem E o material Que eu escolhi Para estudarmos Será a carta De Paulo aos Gálatas Eu vou mostrar Para você A Bíblia aberta Vou ler com você Vou sublinhar Vou mostrar Para você Como é o meu método De estudo E além disso Vou ensinar você A prestar atenção Em certos termos Chave da palavra De Deus Para observarmos O texto Depois interpretarmos E por último Vamos aprender A aplicar o texto Bíblico Na nossa vida Tá bom Então eu aguardo Você até o dia 26 Lembre-se Que até o dia 19 Você pode adquirir O ingresso No valor promocional Do Facebook E estarei esperando você Não perca essa oportunidade Vai ser um aulão Muito, muito interessante Que você tenha Um ótimo dia Uma ótima semana E até amanhã Em nosso próximo estudo Hoje vamos falar Sobre a sabedoria Obviamente Que a Bíblia Se utiliza mais Das palavras Sabedoria Sábio Inteligência Ao invés De se utilizar Das palavras Por exemplo Educação Sistema educacional E hoje nós veremos O que é Na Bíblia Sabedoria E como Nós podemos Alcançar A sabedoria Vamos começar Lendo Um texto Que se encontra Em 1º reis Capítulo 4 Versos 29 a 34 Deu também Deus a Salomão Sabedoria Grandíssimo Entendimento E larga Inteligência Como a areia Que está na Paraia do mar Era a sabedoria De Salomão Maior Que a de todos Os do oriente E do que toda A sabedoria Dos egípcios Era mais sábio Do que todos Os homens Mais sábio Do que Etã Esraíta E do que Emã Calcol E Darda Filhos de Maol E correu a sua fama Por todas as nações Em redor Compôs Três mil Provérbios E foram Seus cânticos Mil e cinco Descorreu Sobre todas as plantas Desde o cedro Que está no Líbano Até o isopo Que brota do muro Também falou Dos animais E das aves Dos répteis E dos peixes De todos os povos Vinha gente A ouvir a sabedoria De Salomão E também enviados De todos os eis Da terra Que tinham ouvido Da sua sabedoria Deus deu Este grau Elevadíssimo De sabedoria A Salomão Porque Salomão Foi humilde Salomão Estava recebendo Do seu pai Davi A responsabilidade De reinar Sobre o povo De Israel E em um sonho Deus aparece A Salomão Dizendo o seguinte O que você quer Que eu faça Por você E ele ao invés De pedir dinheiro Riqueza Poder Ou vitória Sobre os seus inimigos Ele disse assim O senhor Eu quero sabedoria Para poder administrar Todo este povo E Deus ficou Tão contente Com o pedido dele Que disse que Além de lhe dar Sabedoria Lhe daria honra Dinheiro Prosperidade E tudo mais Então a sabedoria Ela primeiramente É um dom De Deus E obviamente Nós vamos aprendendo Mais sobre ela Com os nossos pais E com os nossos professores Ao longo Especialmente Da nossa infância E juventude E o detalhe É que você e eu Com o passar dos anos Nós vamos acumulando Sabedoria Muitos dizem A vida começa Aos 40 E é verdade A partir dos 40 Nós adquirimos Um nível de maturidade Tal Que vai facilitar E muito A nossa vida Nos anos Posteriores Então quanto mais Lermos Quanto mais Tivermos uma relação Com Deus E quanto mais Permitirmos Que o tempo Nos ensine Nós vamos Acumular sabedoria Existe uma diferença Entre sabedoria E inteligência É Inteligência É você ter Conhecimento Acerca de uma área E pode até Dominá-la Entretanto Sabedoria Envolve algo Também Prático É algo teórico Porque obviamente A sabedoria De Deus Vem pela fé Em Deus Por seguir Certos princípios Dele Mas a sabedoria Ela é algo Prático Ela Enquanto que a inteligência Te proporciona Conhecimento A sabedoria Te habilita A colocar Em prática O conhecimento E quando você É uma pessoa Sábia Que coloca Em prática O conhecimento Você vai ter Uma vida Com mais Qualidade Com mais Responsabilidade Você vai ser Uma pessoa Mais feliz Vai tornar As outras Pessoas Mais felizes Porque este É o resultado Da sabedoria Prática Aquela que Pratica O conhecimento Que a pessoa Obteve E eu quero lhe dar Uma sugestão Leia o livro De provérbios Leia o livro De provérbios Numa tradução Como por exemplo Nova versão Transformadora Nova versão Internacional Até numa tradução Livre Como a mensagem Leia provérbios Quanto mais Você ler Os provérbios E meditar Refletir Neles Mais sabedoria Você vai adquirir Deveria ser Um exercício Diário Nosso Lermos E refletirmos Em alguns provérbios Porque ali Está A fonte Escrita De Deus De sabedoria E eu finalizo Lembrando a você Da nossa aula De interpretação Bíblica Esta aula Vai ser muito Importante Você participar Dela Porque eu vou Lhe ensinar Regras De interpretação Bíblica Vou lhe mostrar Na prática Como se estuda Um livro bíblico Na verdade Uma carta Vamos estudar A carta De Paulo Aos Gálatas Então Você vai ver Na descrição Do áudio Mais informações Quanto ao dia Quanto ao horário E vai ser Uma honra Para mim Ter você Neste aulão Na nossa versão 2.0 Ok? Que Deus te abençoe Que você tenha Uma ótima semana E até amanhã Vamos finalizar o nosso estudo da semana Em que estamos falando sobre educação e redenção E até o momento aprendemos Que para Deus Educar e salvar São coisas que devem trabalhar juntas Uma coisa muito interessante que vemos Ao longo de toda a Bíblia Mas em especial na igreja cristã primitiva É que Deus Providenciou Uma educação contínua Para os seus filhos Jesus voltou para os céus Acendeu aos céus E de lá ele enviou o Espírito Santo O Espírito Santo É o grande professor Responsável pela educação contínua De todos os discípulos de Cristo Em João 14.16 É dito Jesus disse assim Eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro Consolador Afim de que esteja para sempre convosco O termo Consolador Do grego Paráclitos Significa um advogado Um Consolador Alguém chamado a estar ao lado de outro alguém E este Paráclitos O advogado Ele diz Jesus em João 16.13.14 Ele nos ensinaria E nos guiaria A toda a verdade Então você percebe Que o trabalho do Espírito Santo É um trabalho De educação contínua No plano de salvação E no conhecimento Daquilo que é verdade Agora há um detalhe importante Para nós recebermos Esta educação contínua Do Espírito Santo Nós precisamos ter uma mente espiritual Com a mente de Cristo Por quê? Porque a pessoa com a mente natural Ela não consegue entender as coisas espirituais Vou ler para você O que está em 1 Coríntios Capítulo 2 Versos 14 Até o 15 Ora, o homem natural Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Porém o homem espiritual Julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém Você percebe que O homem natural Aquele que não nasceu de novo Que não nasceu do Espírito Santo Ele não aceita as coisas De Deus Porque parecem loucura para ele Ele está cego Pelo Deus desse século Diz Paulo Que é Satanás E ele não pode entender as coisas de Deus Porque elas se discernem Tanto pela lógica, obviamente Quanto espiritualmente Pela lógica divina Mas a pessoa que é espiritual Ela consegue entender esses assuntos Porque ela tem A orientação Do grande professor Que é o Espírito Santo Quando temos Quando nos convertemos E passamos a desenvolver Um caráter semelhante ao de Cristo O Espírito Santo Tem acesso ainda maior A nossa mente Nós podemos ter um acesso ainda maior Aquilo que Deus quer nos ensinar E desta forma Podemos aprender Entender melhor A nossa própria vida Conhecermos melhor A nós mesmos E a respondermos melhor Algumas perguntas Que parecem sem respostas Ao longo da nossa vida Que você peça a Deus A companhia constante Do grande professor Espírito Santo É desejo dele Dar a você Uma educação contínua Até o dia Em que Jesus voltar Basta você pedir A presença dele E Deus lhe dará isso Com muito carinho Vai ser um evento No Facebook E você vai ter a oportunidade De aprender algumas regras De interpretação bíblica E eu vou ensinar a você Na prática Como estudamos Por exemplo Uma carta do apóstolo Paulo Nós vamos estudar A carta de Gálatas juntos E vou dar a você Dicas de exegese De interpretação bíblica Este é um evento No Facebook E você precisa garantir A sua inscrição O mais rápido possível Porque até o dia 19 O Facebook Para este evento Transmitido ao vivo Dará um desconto De 30% Para quem adquirir Antecipadamente o ingresso Então vai valer a pena O que você vai aprender E o que você vai receber De bônus De presente Que vai ser uma apostila minha Vai valer muito a pena E vai lhe acompanhar Por toda a sua vida Durante o estudo Da palavra de Deus Então se inscreva Vá até a descrição Aqui do vídeo Se inscreva Vai ser um prazer Ter você como aluno Ter você como aluna Deste aulão Da versão 2.0 Da nossa aula De interpretação bíblica Um forte abraço Deus lhe abençoe E até o nosso próximo estudo Tchau 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 Tchau